Olá a você que deseja adquirir uma chácara pertinho de Itajubá, a 5 minutos do centro da cidade de Piranguçu. Uma construção moderna de 110 metros quadrados, composta de duas suítes, uma cozinha, uma área de serviço e um amplo espaço gourmet. Tudo isso distribuído num terreno de 10 mil metros quadrados, com uma entrada exclusiva, um portão eletrônico e área de lazer já projetada. Não perca tempo. Ligue agora para a Reobot Imóveis e agende a sua visita. Você merece essa emoção. Transcrição e Legendas Pedro Negri